Bom dia, gente. Vamos tomar aqui o nosso café da manhã. Aqui tem um bolinho. É de quê? Esse bolo aqui mesmo? De coco. Ó, bolo de coco. Eles compraram lá naquela avó Alzira, gente. É a primeira vez que eu vou experimentar e tô cheia de vontade de comer. Já aquele bolinho ali, ó, o bolinho de chocolate que tá pela metade, né? Que eu mostrei pra vocês que eu comemorei o negócio ali do YouTube. Ó, aí coloquei aqui umas opções de três pães. Gente, não tá muito arrumado, caprichado não, porque eu não tenho espaço, né? Por falta da mesa também. Mas tá aqui, ó, as três opções de pães. Açúcar, né? Escau. Ali tem o leite. Aí como esse leite aqui era o que já tava, eu não quero misturar o novo. Então vamos usar esse aqui primeiro e depois eu boto o de lá pra cá. Ali tem um suquinho natural de goiaba. A manteiguinha, os talheres aqui na frente. E os copos ali, ó, limpinho. E assim ficou o nosso café da manhã. E a Tati falou que é da pousada. Tati falou que é café da manhã de pousada. Então é isso, gente. Daqui a pouco a gente vai sair. Tá com uma chuvinha bem forte. Ó, gente, como tá chovendo muito. Mas nós temos que ir na rua resolver algumas coisas. Aí o que a gente fizer, a gente vai compartilhar com vocês. E aí 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 Gente, chegamos aqui no shopping. E eu vou ter que ir Eu vou narrar pra vocês Então lá em casa E aí E aí Olha esse modelo aqui E aí O que você tá achando É que ele é totalmente grande A Keyla A Keyla E aí E aí Olha só que legal esses vasinhos de planta, vários modelos diferenciados para qualquer combinação de ambiente na sua casa Eu fiquei apaixonada nesse com os três pezinhos aqui de vidro Esse daqui quadradinho também você pode fazer uma luminária pendente, coloca uns LEDs aqui dentro dela ou uma vela mesmo Vai ficar muito bacana Também tem esses modelinhos aqui igual que eu uso aqui no meu banheiro, fica bem legal Vários jarros, grandes e pequenos, serve para mesa também, para qualquer tipo de estilo de decoração que você fizer vai ficar legal E para quem gosta de almofadas, olha só essa daqui que gracinha, além de ser bem fofinho e bem peludo Serve também para cama posta ou até mesmo para decoração de sofá Eu amei essa luminária, achei super diferente o modelo dela O design também, o acabamento, achei bem legal O preço estava por R$69,90 Na seção de papéis de parede tinha várias opções, várias estampas diferentes, né? Depende aí do gosto de cada um Eu fui na verdade até para procurar um modelo que desse para poder fechar o meu corredor E eu gostei muito desse, também desse branquinho E o legal é que os rolos estavam saindo por R$19,90 Também tinha infantil, então dá para ter várias opções aí de decoração Muito legal também é que estava esse abajur, só que ele estava R$79,90 Até um pouco mais caro do que aquele que eu mostrei anteriormente para vocês Mas estava bem bonito Olha, eu achei muito legal esses tapetes aqui para colocar no banheiro E era algo que eu estava precisando demais Estava não, estou precisando muito, né? Só que eu vi várias estampas e eu acabei não trazendo, então me arrependi muito Nesse dia eu fui só mesmo para olhar Mas eu poderia ter trago, porque ele estava saindo por R$14,99 Eu achei lindo a estampa, tinha vários diferentes Na parte legal aqui de tábuas também, olha só essa por R$12,99 Eu tenho até uma já, só que é toda verdinha, né? De limão Nesse corredor eu achei bastante coisa interessante Principalmente esse descanso de panela aqui por R$2,99 É aquele que eu tenho aqui, que eu mostrei para vocês Na organização do buffet, né? E as colheres de pau também, vocês podem decorar o cabo dela E usar para decorar a cozinha Então também ficaria bem legal e estava bem baratinho, né? Olha só que legal que eu achei, essas almofadas de nó, né? E estava saindo por R$49,99 Já chegou a estar mais caro E assim, estava numa promoção bem legal Então assim, se você gosta, né? Dependendo do tom Outra coisa que eu fiquei apaixonada foi essas vasilhas de melanina São travessas, na verdade, né? Por R$29,99 Atravessa melanina 25 por 17 centímetros Achei lindo Dá para fazer várias combinações de mesa posta Esse também estilo redondinho Ele estava, porém, mais caro, né? Por R$32,99 O legal dessas travessas de melanina Que dá para fazer panqueca, lanches Porções de batata frita Fica bem legal na mesa Nesse corredor aqui tinha várias tábuas, né? E eu sou a louca das tábuas Adoro, não posso ver uma que eu já quero levar Outra coisa que eu achei muito interessante Foi essas fruteiras rose gold Que está super na moda agora, né? E uma dica genial que eu vou dar para vocês, gente Que vocês podem usar para outro tipo de coisa Essa zinha agora que meu esposo está pegando Ela faz vários formatos diferentes Olha só Ela mexe, você abre, você fecha E a dica que eu vou dar para vocês agora É que vocês podem usar ela como luminária Ou melhor dizendo Como pendente Sabe? Em cima da mesa, sim Você pode botar ela como pendente Basta você fazer uma iluminação Botar uma lâmpada pelo meio do buraquinho dela ali Fazer uma instalação no teto E fica um lindo pendente, gente Então você pode deixar ele mais fechadinho Mais abertinho Desse jeito aqui, ó Que eu estou mostrando para vocês Aí vocês vão pendurar nessa posição No teto, né? Aí vai ficar assim, ó De cabeça para baixo E vai ficar lindo Um pendente lindo, né? Porque está saindo bem mais caro Em qualquer outro lugar pronto E se você souber fazer uma instalação Fica super em conta Então se liga nessa dica E olha só Por R$12,99 Tinha esse cabideiro multiuso Escrito cozinha Que é o mesmo que eu uso aqui Na minha cozinha E você pode usar ele Tanto para pano de prato Quanto para utensílios também Você pode usar decorativo Como colher de pau Fica bem legal E também por R$9,99 Tinha essa prateleira multiuso Bem bacana Que você pode organizar os itens Também na parte de cima Quanto na parte de baixo Fica muito legal Para aquela opção Que eu dei para vocês De como organizar o buffet Lembra? Eu mostrei lá Várias opções para vocês Então ocupa bem menos espaço Aqui também bem legal Tinha essas formas Gente, eu sou a louca das formas Eu não posso ver uma E olha só Cada uma mais linda Do que a outra E por apenas R$19,99 Tinha formatos para bolo Para tortas Tinha com fundo Sem fundo E eu achei bem legal Tinha de R$15,99 De R$9,99 Depende muito aí Do modelo e do tamanho E para quem gostar de xícara É impossível resistir A esses modelos lindos Que tinha lá Olha só R$9,99 Apenas Olha só Que chique Aí tinha preto com branco Branco com preto Depende muito aí Tudo por R$9,99 Eu fiquei apaixonada Nessazinha pretinha Aqui ó De coração E também tinha Essa branquinha aqui Com os detalhes pretos Bem legal Eu fiquei louca Quando eu vi Esses talheres Meu Deus do céu Que coisa mais linda Olha só o brilho Aí cada uma Tinha um reflexo Diferente Sabe Então tinha Faca Tinha colher Só que faltava O garfo Desse daí Faltava o garfo Que não tinha E eles estavam Saindo por R$6,99 Então achei assim Um preço um pouquinho Puxado Se você for fazer Kit de R$6 Ou de R$4 Depende Esse de R$6,99 Também Rose gold Eu já tenho Aqui em casa E olha só Esse preto Como também Era lindo Mas todos eles Faltavam algum Ou faltava o garfo Ou faltava a faca Ou faltava a colher Meu esposo Meu esposo até chegou A pegar algumas Pra ver se fazia kit Só que não dava Pra fazer o kit Então foi melhor Não trazer Eu amo esse carinho De vocês Obrigado mesmo Sabe Quando vocês Me verem na rua A gente pode falar comigo Olha eu fico Me sinto muito honrada E muito grata Então não fiquem com vergonha Podem sim falar comigo Tá bom Embora não podemos nos abraçar Nesse momento difícil Mas é muito gratificante Pelo menos Eu conseguir Saber quem é vocês Olha só Uma outra opção Pra quem gosta De prateleiras Tinha várias prateleiras De vidro De vários preços Aí depende muito Da sua opção E do espaço Que você tiver Pra usar Tudo R$29,90 R$39,90 Depende E pra quem gosta De tom de rosa E azul Tem essas prateleiras Também em madeira Que você pode usar Num quarto infantil Ou num escritório Pra brincar E com as cores É só usar Sua criatividade Que fica bem legal E pra quem está Precisando De uns quadros Baratex É só vir aqui Gente Porque tem Essas estampas Super legais Por apenas R$9,99 A Tati está levando Alguns pra mãe dela Outros pra ela Cada um Mais lindo Que o outro Dá só uma olhadinha E na continuação Das travessas De melanina Olha só Cada um Modelo Incrível Que tinha Gente Eu fiquei Tão apaixonada Olha só Tinha de R$12,99 R$10,99 R$29,99 E aí depende Muito Olha esses pratos De abacaxi Também Que incrível Pra você fazer Uma decoração De mesa Posta E o valor Era R$19,99 Olha só Que lindo Esses jogos Americanos De glitter Por apenas R$4,99 R$10,99 Tinha esse tom De cinza Esse vermelho Incrível Pra fazer Uma mesa De natal E também Tinha esse Dourado Pra quem lembra Do escorredor Que eu uso Na minha casa Por apenas R$12,99 Vocês estão Sempre me perguntando Eu tenho Esse cinza Eu acho Super prático Além de útil E a parte Que vocês mais Queriam Que eu mostrasse Era o varal De chão Pelo qual Eu comprei Um pra mim Também E estavam Todos por R$119,90 Tinha vários Preços Porém Tinha um De R$89,90 Que foi O que eu trouxe Gente E estava Numa promoção Muito boa Porque Em todos Os outros lugares Estavam Bem mais caros Tinha lugar Que eu achei Até pelo Dobro Do valor Encontramos Também Várias Mantas Com os Preços Bem legais Por R$24,99 Eu estou Precisando Pra colocar No meu sofá Pra sempre Estar mudando As estampas E lá Tinham Várias De diversos Tamanhos Diversas Estampas E olha Só que legal Também Esse jogo De cama Infantil Porém Nós abrimos E achamos Ele muito Fino Muito Fino Mesmo Então Não compensava Pelo preço Que estava De R$49,90 As estampas Estavam Lindas Mas eu não Achei Que valia A pena Pelo Material Depois do Amigão Fomos No Tubarão Atacadão Para mostrar Pra vocês As novidades E olha Olha só A mesma Almofada De nó Por R$29,95 No atacado R$34,99 No avarejo Com várias Outras cores Vou levar Até do grande Ó gente A Tati pegou Um negócio De sabão Em pó Não E ela ficou Super animada Quando eu falei Que está tudo No preço De atacado Ficou até Desesperada Ó Estamos aqui Escolhendo Um negócio De sabão Em pó Aí fica assim Dois preços Mas está tudo No atacado Esse daí É melhor mesmo O meu É daquele ali Ó Tati É Esse aqui Está R$8,00 Ó gente Tem esse suporte Aqui ó De R$3 E está saindo Como no atacado Então ele sai R$17,95 Olha só Que bacana Para quem gosta De botar em lavanderia Assim ó Né Fica bom Lá em casa Não tem espaço E também não é muito Meu gosto não Mas eu acho Que é interessante Para algumas pessoas A Tati está até levando Ó gente A gente vai levar Esse negócio aqui De gás Por R$10,00 Porque esse aqui É mais reforçado Do que o nosso De casa Ó gente Aqui tem tapete R$159,00 Na verdade Está saindo a R$149,00 Que é atacado Vários modelinhos Peludos Várias cores Olha E esse daqui Está saindo a R$100,00 Olha só Que bacana No tubarão Também tinha parte De móveis E nós encontramos Algumas mesas Até com algumas Características De que nós queremos Porém o preço Estava bem elevado E olha só R$1399,00 E nem era tão bonito Assim Também tinha Esse modelo aqui Só que eu não gosto De mesas Com esse tampo preto Eu acho Que suja muito Não é assim Muito do meu agrado E estava R$2,000,00 Essa daqui Eu já fiquei Apaixonada Porém Ela é bem comprida E não caberia Aqui no apartamento Estava por R$1,799,00 Tinha essa também De seis lugares Por R$1,950,00 Também não caberia Aqui E não é a cadeira Assim do jeito Que eu quero Não quero a cadeira Desse material Algo que eu achei Muito interessante Foram essas cadeiras Só que as estampas Estavam assim Bem cheguei Não era algo Que muito me agradava Não Porém eu achei Que o preço dela Estava bem legal Acho que para colocar Num cantinho Assim da sala Ficaria bem Top mesmo Estava por R$149,99 Eu até que gostei Dessa última estampa Aqui Preto com branquinho Achei bem legal Porém ainda Muito chamativo E para quem Sempre me pergunta Do meu fogão Aqui tem vários Modelos Bem parecidos Com o do meu fogão De diversos preços E também tem Exatamente Igual o meu Olha só A parte de cima É tudo igualzinho Gente Atlas Agiliglés Por R$1,299,00 Gente Encontrei mais uma Seguidora E é muito legal Esse carinho De vocês Nós conversamos Um pouco Foi bem divertido Então não deixe Gente de falar Comigo Eu me sinto Muito grata Obrigado por tudo Chegou a hora Aqui do nosso Lanche da noite E olha só Que delícia De pizza Essa daqui É de provolone E já essa daqui É de calabresa Aí caprichei Bem aqui Botamos Bastante cebola Pimentão Bastante queijo Aí acabamos de assar Tá super fresquinho Aqui ó Uma delícia A massa também É maravilhosa Ó E aqui ó Também estamos assando Salgados Ó Aí ali esfirra E aqui tem italiano Aí assamos Fica tudo fresquinho Enquanto isso aqui assa A gente vai comendo a pizza Ó Gente O salgado aqui tá pronto Todo mundo rando de fome Né pessoal Sim E olha só que delícia As guisetas aqui ó Cheio da fome Todo mundo cheio de fome Ela gosta gente de aparecer Tá só fazendo charme Uma hora depois Duas horas depois Três horas depois Dois mil anos depois Gente Já são três horas da manhã Tá todo mundo dormindo já E eu tô aqui ó Respondendo vocês Consegui responder Cem mensagens Ainda falta Quatro mil duzentos e noventa e sete Eu tô muito cansada Meu olho tá fechando aqui Também tô aqui ó Atualizando o Instagram E tem um monte de mensagem também Pra responder Foto pra atualizar Gente Que eu tô sem tempo Tá Obrigado tá Por sempre assistirem Obrigado por tudo mesmo Cada comentário de vocês É muito especial pra mim Tem muitas mensagens aqui Me perguntando Sobre a minha caixa postal Gente É Eu vou deixar aqui na tela Pra vocês tá O número da caixa postal é 1-0-0-0-3-4 E o CEP é 24-0-20-9-7-1 Gente Tá Pamela Magalhães Então quem quiser me enviar Alguma coisa É como vocês estão me pedindo Eu agradeço De todo o coração E essa é minha caixa postal Então um beijo meus amores Que eu vou continuar trabalhando aqui Tá bom Grande beijo pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau